3 milhões de reais, 3 milhões de reais 3 milhões de reais Bom dia, né? Ou boa tarde? Porque a gente nunca sabe se é bom dia ou boa tarde Porque a gente já tá aqui Tirando de Pequim Como lá no Brasil é dia, amanhã É tarde, amanhã a gente nunca sabe, né? Pra mim é tudo a mesma coisa Japão, China, né? Assim, por causa do shiny box Que eu como, então pra mim Tudo é Japão, né? Que eu acho assim, do Japão Eles são um pouco preguiçosos, né? Porque você vê que nem as comidas eles cozinham Todo mundo deve estar se perguntando Se eu sou A Daiane dos Santos Mas eu não sou lá, né? A Daiane Meu nome é Stephanie, tá? Stephanie dos Santos Eu também sou ginástica Sou irmã da Daiane Lá em casa, né? Todo mundo tem nome de principado, né? Mamãe chama Elizabeth dos Santos, né? Papai chama Charles dos Santos, né? E a Daiane, né? Que já é muito conhecida de vocês, né? Eu queria dizer que às vezes A Daimente, né? Não sei se ela tem vergonha de falar a verdade Mas nós não é gaúcha, tá? Nós é baiana Nós nascemos na Bahia, né? Mas desde criança, né? A mãe jogava os búzios pra nós Daí saiu nos búzios, né? Se a gente ficasse na Bahia A gente ia ser cantora de pagode, né? E às vezes até dançarina de axé, né? Daí ela não queria, né? Ela queria ela só que brilhasse, né? Mas lá assim, até meu irmão mais novo Já tá querendo ser ginasta, né? Ele já tá com roupa de bailarina e tudo, né? Mesmo mais nova que a Daiane Assim, eu com quatro anos de idade Eu já tinha subido na vara Eu já tava no trepa-trepa com quatro anos de idade Eu já era uma louca, né? Na competição, né? Eu tenho mais medo das alemãs Porque as alemãs é tudo louca, né? Cheiradora, maluca Estão tudo aí vendo as nossas técnicas A gente preparou, né? Tipo, uma surpresa Aqui na prova de solo Uma homenagem a todas as crianças do Brasil, né? E principalmente a um dos maiores ícones, tá? Da criança niega no Brasil Que é o Saci Pererê, né? Que foi o maior atleta paraolímpico Que nós tivemos, né? Porque o Saci não tem uma perna E tá sempre na função, né? Nadar renovou com o Brasileirinho E dessa vez nós vamos renovar com o Pererê da Ivete Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe